Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal e você está em mais um episódio de Minuto do Vinho Um espaço para o amador comer ou degustar esta bebida que na minha opinião é maravilhosa Estamos na quarta temporada, curiosidade E a curiosidade de hoje eu acredito que seja até mais que curiosidade, é uma dica Como migrar do vinho suave para o vinho seco? Muitas pessoas me perguntam isso, falam amigos meus, Leandro Eu gosto tanto dos vinhos suaves, como que você bebe os vinhos secos, você gosta também dos vinhos secos Como que eu faço? Eu não consigo me adaptar, o que que eu faço? Socorro, por favor Eu falo, você vai saber nesse vídeo, então já se inscreva no canal, deixe seu like Escreva algum comentário e ative aquele sininho Então pessoal, eu vejo na minha pouca experiência que eu tenho no mundo do vinho E também é uma experiência pessoal Eu vejo duas direções aí para você fazer essa transição do vinho suave para o vinho seco A primeira está relacionada a esse vinho que está aqui O vinho que eu vou degustar hoje, lá no final e vou avaliar É o vinho Catafesta Bordô Demiseque De São Marcos, Serra Gaúcha 100% uva bordô, está escrito aqui, tá? Então esse seria um caminho E já o outro eu vou explicar já já Então vou começar por esse aqui Os vinhos Demiseque, né? Meio seco Eles têm um pouco de açúcar ainda, né? É um pouco mais doce Embora muitas pessoas, muitos especialistas em vinho Acreditam que a falta, né? Da pessoa chegar da migração do vinho suave para o vinho seco, né? Talvez a falta de paladar, vamos dizer assim A falta de costume Seria por conta não do açúcar Que é o que eu estou falando no primeiro aqui Mas foi o meu caso Em particular, aí o caso de muitas pessoas que eu conheço, tá? Você está com vinho suave Por exemplo, Pérgola, Galioto O próprio Catafesta tem suave É... tem Canção Tem vários vinhos suaves aí, tá? Da Saltom também tem, tá? Então assim, Saltom Flour, se não me engano Então assim, para você migrar Daquele que é um pouquinho doce Para o vinho seco, né? Então seria bom ter ali O intermediário entre esses dois E aí que entra o vinho demissec Que é esse aqui Que tem uma concentração de açúcar ainda Porém menor do que o vinho suave Então assim, o primeiro caminho para quem quer migrar E obviamente ser maior de 18 anos Não for dirigir depois E não estiver sob prescrição de algum medicamento Que interfira com álcool É você ir para o demissec, tá? Então você vai pegar um vinho que não é tão doce quanto o suave E também não é tão seco, né? Vamos dizer assim Não tem menos doçura do que o próprio vinho seco Então essa foi uma experiência minha Eu não tenho vergonha de falar Que no início eu degustava muitos vinhos Pérgolas Tá? Pérgola Country Wine Também Galioto Tinha um vinho que eu acho que era 7 alguma coisa 7 alguma coisa Não lembro Então assim, eu degustava bastante vinhos suaves assim Tá, pessoal? E uma vez eu fui para um vinho Que ele era meio seco, tá? Eu não lembro Eu acho que é Altivos o nome dele Era Duruguai, tá? E eu gostei Porque ele também não era tão doce quanto os outros Que eu já não estava me acostumando Já que era bem doce E não era tão seco quanto os outros, tá? Então assim, o primeiro caminho que eu vejo Que foi o meu e de muitos amigos meus É sair do suave e ir para o Demisec Que é esse que a gente vai degustar daqui a pouco De vez em quando Quando eu quero um vinho assim Não muito seco, né? Para talvez harmonizar com o que eu estou comendo Ou o que eu estou degustando Eu recorro ao Demisec, tá? E o outro caminho, Leandro, que você falou Esse caminho mais direcional dos especialistas, tá? Em vinho Está relacionado com os taninos Tá? Com os taninos Eles acreditam, né? Os especialistas em vinho Que talvez a dificuldade Não estaria no doçor do vinho, né? Na doçura do vinho Suave E talvez a não doçura no vinho seco Seria a pessoa, né? A pessoa que está degustando, né? Ali Talvez não estaria com paladar Adaptado para esses taninos Tá? Que as uvas vites viníferas Que são as uvas europeias Elas têm uma, vamos dizer assim Uma explosão de taninos Comparado com as uvas americanas Que é essa aqui A bordô É a uva americana E a Isabel Então como tem mais taninos Talvez as pessoas não estejam acostumadas Com esse tanino Com essa explosão aí Que as glândulas aí na sua boca Vai captar Pô, Leandro, mas como assim? Olha só Quando eu era menino Há um tempinho atrás A gente sentado lá no quintal Você via o pé de goiaba Ou o pé de banana Ou o pé de manga, tá? Então assim Criança é demais Pelo menos eu era assim Cara, você não esperava A fruta amadurecer Entendeu? Então você via A fruta tava pequenininha Aí quando ela começava A ficar de vez Que a gente chama, né? Aí você já via A goiaba meio amarelinha Até do sol Meio amarela Você já pegava a goiaba E comia Ou então a banana, cara O que que seria isso? É uma comparação Pra você perceber Que quando você come Uma fruta verde ainda, né? Você sente uma diferença Na boca, tá? Então seria mais ou menos isso Assim, a percepção De uma pessoa Que não está acostumada Com o tanino E quando vai lá E toma um vinho Que tem uma quantidade De tanino Que tem tanino Uma quantidade considerável Uma explosão de tanino Você vai sentir assim Uma diferença na boca Você vai falar Opa, calma aí Tá meio diferente Tá? Mas só que No mundo do vinho, né? Os especialistas lá Que produzem Elaboram os vinhos Eles tentam equilibrar Esse tanino Pra que seja Saudável aí Pra todo mundo, né? Não dizer saudável Mas seja Uma experiência prazerosa, né? De você degustar Em relação ao paladar Esse vinho Então, entendemos? Então, assim Eu vejo Como que eu Leandro, como que eu vou migrar Então do vinho seco Do vinho, perdão Suave para o vinho seco Você pode ir pra um demissec Tá? Se a questão For o açúcar Que você não está acostumado Você fala Opa, lá no seco Não tem açúcar Só tem açúcar da uva Tá? Não tem açúcar Que colocam nele Então você vem Pro demissec Que tem um pouquinho De açúcar Tá? Porém, menos Do que o suave Ou então Nos vinhos Que tem essas explosões De tanino Você procura Umas uvas Que teria menos tanino Por exemplo Pinot no ar Tá? É uma uva Eu falo muito isso Pra meus amigos Que querem migrar Do vinho suave Para o vinho seco Né? A uva Pinot no ar Você consegue Num valor legal Considerável Aí Aqui Nas cidades Que eu Que eu moro E frequento Em torno de 36 reais 40 reais Uvas Pinot no ar Que tem o Marcos James Que tá entre 20 e 30 reais Também Tem também A uva Carmen Entre outras Porém Essas são as mais famosas Aí Por ter Talvez Uma quantidade Menor de tanino Nela E você não ter Aquela estranheza Lá na sua boca Quando você Degustar esse vinho Tá entendido? Então vamos parar de falar E vamos degustar Esse vinho Que está aqui Da uva Bordeaux 100% Bordeaux É Uma Tampa Screw cap Não tem Enrolha E diz aqui Muito bonito O rótulo deles Tá Aqui É dourado Um azul E tem alto relevo Muito bonito mesmo Tá Gostei bastante E aqui atrás Está escrito Cata festa Bordeaux Demisec Produzido Engalafado Por cata festa Indústria de vinhos Que fica lá Em São Marcos Tá Ingredientes Experimentados De uvas Tintas Açúcar Tá vendo aí? No vinho seco Você não vai encontrar Essa informação Açúcar Você encontra No vinho suave Ou no Demisec No suave Tem mais açúcar Açúcares Do que Aqui no Vinho Demisec Mas aqui ainda tem Algumas empresas Colocam Em vez de colocar açúcar Coloca carboidrato Também Tá Mas é a mesma coisa Então Fala aqui também Que não contém glúten Aprecie com Moderação Pra preservar A medação original Teor alcoólico De Fala aqui pessoal Validade indeterminada Tá E fala aqui Que o teor alcoólico É de 10,7% Vinho de mesa Tinto Demisec Que boa doce Você não sabe A diferença Entre um vinho De mesa E um vinho Fino Por exemplo Tem aí na quarta temporada É só ver lá Então pessoal Vou abrir Enquanto eu abro aqui Não tem rolha Pra abrir As rolhas estão aqui Mas aqui dentro Não tem A gente já sabe O que é Screwcap Você vai lá pegar O seu recipiente Pra poder degustar Junto comigo Esse vinho Tá Eu estou com minha taça Aqui Que Tem vinho Tem vídeo Também falando Do uso Das taças Então assim Que na minha opinião Me dá uma sensação Um prazer Melhor Em degustar o vinho Com uma taça Por diversos fatores Está aí E na quarta temporada Se eu não me engano Eu falando sobre isso É na quarta temporada Sim Então mas você pode beber Vinho com Copo Pode beber também Água Pode beber O que você quiser O mais importante É nós brindarmos Juntos aqui Todas as sextas-feiras Às 20 horas Então vou abrir Vamos lá pegar O líquido Que vocês vão beber E O recipiente Que nós vamos brindar Colocar aqui Isso É o perfuminho Já Pessoal Já Exalou o perfume Aqui Do vinho Cata Festa E É um perfume Bem caracterista Eu vou abordar mesmo Quando eu senti Que já Opa Parece pérgula Já senti Aqui Tem o vinho Quinta do Morgado Que é muito bom Também Tá pessoal Tem vídeo Aí no canal Leandro Quanto que você pagou Nesse vinho Eu paguei Menos de 20 reais Acho que foi 19,99 E foi bem interessante Que Eu estava Viajando a trabalho De uma cidade Para outra E estava Numa BR E aí Tinha um posto De gasolina Que eu parei Para abastecer Aí quando eu chego No posto de gasolina Claro Vou abastecer Meu carro Com álcool Porque Atualmente Na data de hoje A gasolina Está muito cara Aí eu abasteci Com álcool Meu carro Enquanto estava Meu carro Abastecendo Com álcool Eu viro assim E vejo Uma loja Também Que vende Álcool Ah Era muito legal Era uma vinícola Santini Que fica Num posto de gasolina Não lembro Agora Na BR 393 E eu conversei Com os rapazes Que estavam lá Um abraço Para o Rodrigo Para todos Na vinícola Santini Tem muitos Vinhos Lá na adega Dele Vinhos Nacionais Muito legal Então Prazer enorme Ter conhecido Vocês Assista o Minuto do Vinho Eles falaram Que ia assistir Então pessoal Vamos deixar de falar E vamos degustar No 3 Em 1 1 2 3 Saúde Está gelado Sim Como de costume Eu degusto Vinhos suaves Sempre que Gelado Muito interessante Olha só Quando eu sinto Aqui O O O Cheiro do Vinho O perfume Do vinho Pelo meu Olfato Na minha cabeça Automaticamente Vem Perra Gula Galioto Country Wine Quinto Todo morgado Mas quando eu degusto Ele Ele Tem sim O sabor Da uva Bordeaux Mas só que Não é doce Entendeu É levemente Doce Levemente Doce Tá Levemente Doce E pro Leandro Aqui Fica muito Gostoso Muito gostoso Mesmo Tá Ele tem Um azedinho Também Acredito Eu que seja Da uva Dessas uvas Americanas Isabel Bordeaux Né Ele tem Esse azedinho Então eu vou começar Por doçura Pessoal Embora seja Um vinho Demi-sec Né Meio seco A doçura dele Na minha opinião Não chega nem Ser intermediária Tá Não chega a ser Duas tacinhas E meio De cinco Não Eu diria Duas tacinhas De doçura Não Duas Acho que eu tô sendo Também Duas Não Duas e meia Vou deixar Ele tem uma doçura Equilibrada Por que que eu vou deixar Porque Eu uso Como critério Uma tacinha Pra vinho seco Entendeu Então se eu falar Que o vinho Demi-sec Tem duas tacinhas Tá muito Provação Duas tacinhas e meia Tá ali no meio Tá Ele não é tão doce Quanto o meu Patamar Patamar superior De doçura Quem acompanha Minuto do Vinho Já sabe Escreva nos comentários Vocês sabem Qual é o patamar Superior Lá Cinco tacinhas De doçura Puleando Hã Não Pode ser Vai descobrir Qual que é Juro pinga Cara Juro pinga Pra mim São cinco tacinhas De doçura Doçura Altíssima E ele também Não é igual Vinho seco Não é igual Malbec Que é uma tacinha Então duas tacinhas e meia Tá de boa Quase chegando em duas tacinhas Puleando Tá ótimo Muito bom Acidez Pessoal Na minha ignorância Aqui de um amador Essas uvas Americanas Bordeaux E Isabel Elas tem Uma acidezinha Assim Tá meio azedinho Tá Tá bom Tem uma acidez considerável Então vou colocar assim Acidez Três tacinhas de cinco Teuro alcoólico Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Parece que eu estou degustando Suco de uva Tá Pra mim Então teuro alcoólico Duas tacinhas de teuro alcoólico Tá É dez ponto Alguma coisa que fala aqui Né Dez ponto Sete Duas tacinhas de teuro alcoólico E faltou Leveza Tá Eu achei que não vinha Leve não Tá Então vou colocar assim Duas tacinhas e meia Também de leveza É Duas tacinhas e meia Tá Duas tacinhas e meia Vale a pena Leandro Comprar esse vinho Vale Os vinhos Né Da Cata Festa São ótimos vinhos Sim Tá Ele tem Ótimo custo benefício Né Você pode comprar uma garrafinha dessa aqui Por dezenove reais Talvez por vinte e cinco Tu compra uma de um litro Tá E Pra esse tipo de vinho Consegue responder Assim pra mim Tá Assim Dá pra me divertir Esse Eu acredito que eu vou conseguir tomar A garrafa toda Hoje Se fosse suave Não conseguiria Tá Porque o meu paladar Já não está acostumado Acho que os açúcares Que estão presentes nele Né Em grande quantidade Já me satisfaz Mas é um vinho bem interessante Gostei bastante Tá Tem um perfumin gostoso Um azedinho Doçura um pouquinho Lá pra baixo E Dá pra conversar Ouvindo uma boa música Com os amigos Tomando esse vinho Que com certeza Vai ser uma experiência Muito boa Espero que vocês tenham gostado Viva a vida Seja feliz Eu pratico bem sempre Não se esqueça Do meu avô Aquele aqui Me satisfaz Tchau 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 Tchau